Boa noite! Olá, boa noite! Então como é que está o Algarvio mais famoso do Portugal e do mundo inteiro? Humberto, é um privilégio enorme estar aqui hoje na Casa de Lajinha, que sejas muito bem-vindo, que seja a primeira de muitas, e foi este vírus manhoso que nos juntou aqui à porta e à janela. É verdade. Como é que estás por aí? Estou bem, olha, estou no descanso, infelizmente, mas pronto, dentro da situação, estamos todos bem. E tu como é que estás? Tu e os teus? Está tudo bem também? Vezes que sim, estás agarrado à gaita, estás bem. É isso. Sim que agora no final aqui do nosso direto, depois costumo sempre tocar uma musiquinha para o pessoal que está aqui a assistir. Então, meus amigos, comecem a partilhar já este vídeo através do Facebook, do YouTube e também do Twitch, é verdade. E hoje temos aqui dois convidados. Eu disse que era a primeira que era uma convidada e que o segundo era um convidado. E então, quem é este convidado? Este convidado, para quem não conhece, é o Humberto Silva. É um músico de grande sucesso no Algarve, no Alentejo, na zona de Lisboa, como eu já vos falei, na margem sul e também na margem norte, a Lisboa, na oeste e pelas comunidades. Oh, Humberto, tu já tens estado várias vezes no estrangeiro a tocar para o pessoal, não é? Que gosta do bailarico. Sim. Fui muitos anos seguidos ao Canadá, para as comunidades portuguesas e já fui a alguns países da Europa também. Tudo dar bailarico, dar muita música e animação, que é o que o povo quer, que o povo gosta. E como é que é agora que estás fechadinho em casa sem o público? Tu que estás habituado a encher aí salas por tudo o que é local onde passas. Ah, eu sabia, acho que tu... Mas, oh Ricardo, é o que mais me custa nisto, é a falta do calor humano, a falta de conviver com as pessoas. Obrigado por estarem deste lado. Para quem se está a ligar agora de novo, estamos em linha com o nosso Humberto Silva, um algarvio de sucesso. E então agora, vamos parar aqui um bocadinho a nossa conversa e vamos ver como é que o nosso Humberto costuma animar a malta. Balan, estás pronto para passar o primeiro vídeo da noite? É, este primeiro vídeo, tu estás numa casa que nós costumamos ir tocar, que é nas Brunheiras, na freguesia de Vila Nova de Mil Fontes, Conselho de Odmir, Alentejo. A malta ali é rígia para o baile. Um beijinho para a nossa Bia, não sei se ela às vezes vê a Bia, a Verinha. Aquilo é malta rígia, sabem? É malta muito boa. É, nós acabamos o baile, pessoal, isto funciona assim, isto é um ritual. Nós acabamos o baile e ninguém se vai embora dali, a não ser arrebentar de comida, que elas fazem ali uma comida maravilhosa. E depois ficamos ali até altas horas a falar sobre as coisas da vida, sobre o baile, sobre tudo, não é? Sobre o dia-a-dia, o nosso dia-a-dia, é ou não é? É verdade. Então, Balan, vamos lá ouvir o nosso primeiro vídeo do Humberto, que é desde as Brunheiras. Vila Nova de Mil Fontes, Odmira. Vamos embora. Vila Nova de Mil Fontes, Odmira. 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 Não conta São tantas batalhas na minha vida Não vou esperar A toda de recursos Não está despejado Qual será a solução Não conta Não conta Quando é uma música A toda custa de dinheiro Toda que não toca A toda custa de dinheiro A certeza A toda custa de dinheiro Com a toda custa de dinheiro Mas já não desisto Eu preciso Juro que eu insisto E me adiviso Eu sei que é minha vez Não conta vai chegar Bem no coração Mas já não desisto Com aquela cadeira que acorda de manhã Colocado para aquela mesa Quis-me a cadeira A boca pelos mochões Pelos mochões Mas eu não desisto Como que eu pudesse jogar Pra continuar Que seria a ser e ser Se preocupar Quis-me a cadeira A água cultivar Ei, o mar O pai dizia O pai dizia O pai dizia Dizia O pai 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 dizia Eu sei que a minha fé Meu canto vai chegar Tenho a fé no coração Eu sei que a minha fé Eu sei que a minha fé Meu canto vai chegar Tenho a fé no coração A nossa não te desiste Eu vou cantar neste lugar É vizinho, ainda estás aí, vizinho Estávamos, estou aqui ainda Conta lá, Humberto Isto é tudo sanguíneo Conta lá umas propéciasinhas Que tenhas tido aí nos bailes Que achas desengraçadas Vá, podes contar É tudo sem filtros Queres alegres ou... Nem sabes por onde é que achas começar Não alegres, tristes não Por amor de Deus Não é quando digo tristes é... Epá, é tristezas que agora a gente ri delas Opá, olha, nem sei o que diga O que é que... Olha, situações às vezes de confusão no fim Olha, mas é... Uma das mais engraçadas Eu já não me consigo lembrar Quem é que estava dentro da carrinha Mas uma das mais engraçadas Que eu tenho duas até hoje Foi quando parámos na padrinha Em Odiasre Sim E tivemos um monte de tempo A conversar cá fora E de repente alguém bate E de repente alguém bateu Na carrinha Porque essa pessoa estava lá atrás E como pensava que tu tinhas parado Tipo uma agenda de uma operação stop ou assim A pessoa esteve lá mais de uma hora Sem dizer nada Isso mesmo, isso mesmo Essa foi muito engraçada Eu parei e não disse porquê que tinha parado E parei simplesmente E depois a pessoa pensava O que é que se está a passar Que há uma coisa que não está a correr bem E no fim estávamos a gente de conversa Ninguém estava à espera De se encontrarmos ali, não é? Olha, eu vou-te contar Uma que... Eu vou-te contar uma que me aconteceu Há uns belos anos atrás No tempo ainda que isto podia-se fazer muitas loucuras Eu vim de um baile Da Vila de Bispo E levava... A carrinha só tem três lugares Para mim Embaixo duas pessoas ao lado E houve lá duas raparigas Até que eu conheço bastante bem E disseram Epá, não nos levas para Lagos E eu disse Olha, não tenho espaço à frente Só se for atrás Sim, a gente vai Tudo bem Pronto O baile acabou Meti a aparelhagem Atrás onde vai a aparelhagem Onde vai a aparelhagem, sim, sim Junto às coisas É por isso que eu digo Agora já não se pode fazer isso Porque agora há muito controle Mas naquele tempo Pronto, isso também é Quando eu digo Naquele tempo Passava tudo, não é? E da Vila de Bispo para Lagos Às cinco da manhã Ninguém estava E éramos três rapazes à frente Eu e mais dois mozos E elas as duas atrás E assim que eu abalo Eu digo Eu tenho que fazer uma partida Epá, e o que é que a gente vai fazer? Vou dizer que o gás óleo da carrinha acabou Abalo com a carrinha Abalo com a carrinha E comecei a dizer Ei, acho que não tenho gás óleo Dizem eles Ei, Humberto Começou logo bem, não é? Começou Não me teste gás óleo Epá, e agora o que é que eu faço? E elas atrás Até agora E se a gente parar aí Estão a separar Temos de telefonar Alguém para nos ir buscar Começo com o pé no acelerador A dar assim uns Um... Um... Umas pancadinhas E a carrinha dava uns eslavancos Isso mesmo E desligo o motor e digo Acabou-se o gás óleo E agora Digo aí para elas Epá, é melhor vocês Me ajudarem a empurrar Pode ser que a carrinha pegue outra vez E elas Então está bem Vou Abro a porta atrás Elas saem as duas da carrinha Eu vou para o volante E os dois remosos Ao meu lado Não chegaram a sair do banco Vê lá E elas nem perguntaram E elas não estranharam nada Nada Elas estavam felitas Porque aquilo era às tantas da noite E eu digo Até empurrem lá a carrinha Elas começaram a empurrar a carrinha Mas elas coitadas Mal tinham força Tentaram empurrar Empurrar Eu deixava Olha, pegou Elas voltaram a entrar Continuamos Andamos mais um bocadinho Digo eu Não, isto não pode ficar assim Tem que continuar Começo outra vez Epá Está a falhar outra vez Agora é que vai acabar mesmo E desligo o motor mesmo Num descampado Uma escuridão total Desligo Agora é que foi Vamos ter que empurrar outra vez Diz elas assim Então mas Se a carrinha não tem gasóleo Não vale a pena a gente empurrar Digo eu Mas esta carrinha Tem aqui um botão Se vocês empurrarem Eu carrego no botão Isto reativa Aqui o motor Mentira Não sabia o que é que havia de dizer Tu és fresco És fresco E coisa Diz elas Então está bem Ora sim Da carrinha abri a porta Elas começaram a empurrar outra vez Eu dou a chave Abalei Ficaram elas Mentira Eu disse que eram duas Não, eram três Três Ficaram elas as três À beira da estrada Eu abalei Pronto Ficaram elas desterradas Fui Dei a volta cá à frente Voltei Na escuridão da noite Num descampado Mesmo no meio do campo Quando voltei Iam elas as três A andar Olha Chamaram-me tudo Menos Santos Claro Acabaram-me por entrar E daí desvelhei até o destino E delas Mas já era raparigas também Que conhecia E que tinha confiança Não Foi uma brincadeira mesmo Claro Foi uma animação Não é? Foi uma animação Aliás como costumam ser os teus bailes Vamos agora Falar aqui ao nosso amigo Balancho Balancho Passa aí o vídeo Número 2 por favor Que é aquele vídeo Onde tu estás no verão Acho que é em agosto Podes dizer onde é que é Humberto? Foi na Penina Nas festas da Penina Ao lado da igreja Este ano Sim Foi A Penina que fica no Algarve Sim É que Tu conheces Mas há pessoas Que estão aqui a ver O nosso direto Que não sabem onde é Desculpa A Penina fica junto A Portimão Portanto O Conselho de Portimão Fica mesmo junto Fazem-se lá umas grandes festas Não é? Aquilo de uma esplenada grande Que este gente E é agora Esses momentos Que nós vamos ver Vamos lá então ver Este malvado Este malvado Que faz partidas às pessoas Mas que toca acordeão Como ninguém Vamos lá então Escutar o nosso Humberto Silva Como se pode Onde está acabando Não entendo como Te perder Tendo a sensação De estar vivendo Como a cena O que Filho e de demor O contigo Que não vem Está vivendo Para a vez Mas a hora E a vez Que é uma alma E a voz Eu duvido Que você Não me ama Eu não duvido Não duvido não Minha gente Com o calor A nossa cama Eu duvido Que em teu chão Me enxergar Por mim Acredito A paixão Que morreu Acredito Que em teu desejo Que sobe Amor e de demor Toda vida De amor É assim De você Que eu não sei Por onde é teu De você Eu não soube Toda que isso Qual é você Que eu não sei Que eu não sei Que eu não sei Se você Me tornei Um passado De coração Que eu não sei Que eu não sei Que eu não sei Para saber Que eu não sei Como você Mas eu não sei É você, eu não sei por onde é a fé, se você não importa É um caçador de coração Humberto, grandes momentos que vives aí no verão, no Algarve, calor, música, é um espetáculo É verdade, é muito bom, é muito gratificante, é uma alegria Muitas histórias, muitas histórias aí de alegria Ó Humberto, o pessoal que te quiser seguir, como é que ele pode fazer para te encontrar aí nas redes sociais? Uma vez que agora estamos todos em casa, não há desculpa para não te procurarem Para não te encontrarem por aí, para então ficarem a conhecer melhor o teu trabalho Que eu não conheço, não é? Muita gente já conhece, mas certamente pode haver aqui alguém na página que não conhece E que queira agora conhecer este teu trabalho espetacular Claro, e fico agradecido Tenho então o Facebook, o meu Facebook pessoal, que é Humberto S. Silva Tenho os 5 mil amigos, mas dá sempre para eu pôr o seguir e ver algumas pequenas brincadeiras Alguns momentos que eu lá ponho E depois tenho a minha página mesmo de músico, que é só Humberto Silva Tem a minha foto, ao clicar veem logo que sou eu E que de momento até tenho estado um pouco parado com a página Mas agora quero começar a dar mais uns directos, umas musiquinhas Umas brincadeiras para animar quem está em casa Claro, e recordar também momentos, isto ao fim e ao cabo também serve para nós vermos amigos Para encontrarmos pessoas que às vezes nós no nosso dia-a-dia Porque assim, nós os músicos temos umas rotinas um pouco diferentes da maior parte das pessoas Que entram às 9 e saem às 6 ou entram às 7 e saem às 4 Nós muitas das vezes começamos, o nosso dia de trabalho já começa quando já estão os outros todos a dormir quase Normalmente, chama a ser assim E depois até acontece uma coisa, não sei se te acontece, Humberto, não sei se te acontece uma coisa engraçada Que é, vens a morrer de cansaço Depois paras numas bombas quaisquer, não é? Encontras um amigo, ficamos ali duas horas a conversar E depois passa o cansaço, não te acontece isso às vezes? Completamente Quando o baile acaba, que entra na carrinha, parece que o cansaço começa a aliviar Quando chega a casa, ou mesmo quando encontramos com alguém, como estás a referir, Ricardo Parece que estamos de manhã, parece que o dia acabou de começar, é verdade É engraçado, porque é também um bocadinho o descomprimir, digamos assim O descomprimir ali das horas de trabalho Porque o acordeão é um instrumento que ainda pesa bastante E são muitas horas, não é? E pronto, e causa sempre um certo stress Nós irmos tocar, porque Claro que existe a preocupação de ver se corre tudo bem Se não há nenhum problema, não é? Às vezes pode haver uma avaria Num acordeão, pode haver uma avaria Nos amplificadores, e claro que causa sempre Um certo stress Nós estarmos a atuar para muita gente, não é? E para pouco é igual, é a mesma coisa Temos que animar a festa E às vezes isso acontece muito Existe sempre a ansiedade antepalque Que nós estamos sempre aquela Será que vai correr tudo bem? Será que está tudo a funcionar? Será que as pessoas vão gostar do nosso trabalho? Há sempre aquela pequena ansiedade mesmo Que se diga que não, mas eu acho que existe sempre Essa ansiedade que nos dá Que pensar sempre ali aquele bocadinho E depois pronto, quando começa Depois o pessoal já vai para a festa e já se esquece Olha, temos aqui a nossa Dina Que nos escreve de Paris E ela está a dizer que o dia em que te conheceu Já não vai esquecer mais Esse dia, estávamos há pouco a falar Enquanto estava a passar os teus vídeos Foi um convívio de músicos Que se fez em Ben Safrin Lembras-te dessa noite? Em que bebemos assim uns medronhozinhos Nesse dia não houve falta de gás óleo Houve põe gás óleo a mais A mais, é verdade Tínhamos todos gás óleo a mais Até deitar para fora Não, se calhar deitar para fora não Eu fico o todo Sim, não Queimou-se o gás óleo todo Mas aquilo estava Houve ali uma altura que estava Estava demais Estava em chama O gás óleo estava em chama Olha, Humberto Temos aqui a Catarina Diogo Que nos vê de Paierne Que é um sítio Um lugar na Suíça E ela está a perguntar Se tu estiveste na televisão No sábado Sim, sim No sábado de manhã Estive No programa do Do Baião Olha o Baião Exatamente E ela está a perguntar Se tu estiveste lá É este senhor mesmo Em carne e ouço Humberto Silva Rei dos bailes do Algarve Não podemos dizer isto Não podemos dizer isto assim Senão alguém pode ficar chateado E a gente não quer ninguém chateado Mas as verdades são para ser ditas Somos todos reis E as meninas rainhas Isso é tudo De cada qual à sua maneira Claro que sim Humberto E como é que foi Essa experiência pela televisão? Também já passaste Algumas vezes pela televisão Sim, sim Esta experiência Foi através do Skype Porque ninguém pode sair de casa Como todos nós sabemos E foi uma pequena interação Com o programa Falar um pouco de mim Da minha família Da minha carreira musical Apesar de não ter tido Muita oportunidade Porque havia muito corte Na rede E o que estava programado Não foi Não foi Era uma interação diferente Sim, sim Eu tinha que fazer o almoço O pequeno almoço Tinha que Por um lado Olha, não sei se não foi melhor assim Porque se vissem a fazer o almoço Pois Eu tenho cá para mim Que tu não deves fazer almoço nenhum Deve ser mais a Isadora Não, eu faço Eu faço Ela também faz Mas eu também faço muita coisa Faço Pessoal, podem Humberto, desculpa lá Está aqui muito pessoal A dizer que não viu Passar Esse programa Então o que podem fazer É puxar para trás O programa E assistirem Tu se calhar até tens isso No Facebook Ou não? Tens as imagens Só fotos Mas vou Se calhar Vou pôr disponível Mesmo na minha página Sim Vamos só ver Vou pôr sim Vou pôr na minha página disponível Que eu tenho aqui no telefone Um pouco da filmagem Agora quem quiser ainda assistir Exatamente E tu Também há pouco Estavas-me a dizer Que agora tens um programa Para entreter as tuas filhas Porque tens uma filha Que gosta muito de falar É verdade Parece que sai ao pai E à mãe À mãe não A mãe nem me te falar Eu sou mais Não Eu por acaso tenho A sensação que eu tenho Da Isadora É que ela é toda bem disposta É Não é verdade É Ela quando lhe dão Quando lhe dão trela Quando lhe dão confiança Começa a falar mais até que eu E mais brincalhona Ela Olha Humberto Temos aqui um comentário Que eu agora quero saber O que é que é Para tudo Temos a Paula Cristi Que está a dizer Não contos a aventura que se faz Ah Ela quer que eu conte Claro que sim E agora estamos curiosos Não é Balancho A gente quer saber tudo Até vou contar Ah pá Isso é uma vergonha Eu contar isto Mas eu vou contar Mas Mas se der audiência Nós queremos saber Dá audiência Conta 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 Olha Dá risadas Dá risadas É isso Foi há pouco tempo Ainda não há Aqui há uns quantos meses Eu fui tocar E a Paula Cristi E outra amiga Foram connosco Foram comigo E E ao deixarmos Já essa amiga Que tinha ido connosco Fiquei eu e a Paula Cristi Na carrinha Íamos a passar ao pé De uns caixotes Do lixo E vimos um sofá E E a Paula diz assim Olha o sofá E eu Epá Olha lá É verdade Tem bom aspecto Parámos Fomos ver o sofá Eu digo Um sofá novíssimo Novíssimo Parecia que tinha vindo Da loja Digo eu Mas era onde? Na zona de lagos Na zona de lagos Sim Que não deve ser Assim tão estranho Encontrar aí Mobílias novas Porque lagos É uma zona De muito turismo E às vezes Há estrangeiros Que alugam casas E depois Quando se vão embora Deitam tudo fora E pronto Será normal Se calhar Até encontrar Assim mobílias Ainda boas Na Encontra-se Encontra-se muito mesmo Que cá está E se tu dizes E há muita casa Para alugar Renovação de mobílias E mesmo estrangeiros Encontra-se muita coisa boa Encontra-se como quem diz Vê-se nos caixotes do lixo Muita coisa Pronto Mobílias Mas vocês naquela Vocês naquela noite Às tantas da madrugada Lá para as quatro Ou cinco da manhã Foram experimentar o sofá A gente viu o sofá Põe o sofá E diz Vamos levar o sofá Digo eu Ó Paula Porqueres o sofá para quê? É pá Dá sempre jeito O sofá está novo A gente arranja Arranja um sítio Qualquer coisa Um espacinho Arreglava-se o sofá É uma pena o sofá estar aí Abrimos o sofá Tivemos a ver E realmente estava E digo Então bora Para esta carreirinha Às quatro da manhã Pertinho da beira da estrada A experimentar o sofá Abrimos Abre porta bagagens Eu de um lado Ela de outro Vá o sofá Para dentro da carrinha Bem Ela ia-me destruindo A aparelhagem toda Porque o sofá Foi em cima Das colunas E das coisas O acordeão Lá fomos nós Com o sofá E depois cheguei Cheguei a casa Fui tirar o sofá Tinha quase o acordeão Voltado ao contrário Tinha tudo Olha Mais um pouco Ela tinha-me destruído A aparelhagem toda A empurrar o sofá Lá para dentro E pronto E acabamos Por ficar com o sofá E depois Guardamos o sofá Já experimentaste o sofá Ou ainda não? Está disponível lá Na sala da Paula? Não Não Ele nem foi para a casa da Paula Foi para um apartamento Depois de uma pessoa amiga Que precisava E eu dei o sofá E pronto E foi a história do sofá Que engraçado Olha então pessoal É só coisas destas Já sabem O nosso amigo Humberto Silva Tem também As suas redes sociais O Humberto Silva Em que vocês podem Se ligar a ele Ele é uma pessoa Muito simpática Uma pessoa muito querida Aí do público E agora Como a nossa conversa Já vai um bocadinho longa Só aqui Em mote De fechar um pouco Aqui Esta nossa conversa Uma conversa assim Mais descontraída De amigos De colegas Da música Porque a gente Também já nos conhecemos Há muitos anos Humberto Eu lembro-me de ti Quando ias a Arão Aos vales da Celeste Costa É verdade Eres tu Becadinho Quando eu digo Becadinho Eres mesmo Miudinho E tu eras grande Queres ver? Era um bocadinho Nada Só E então Éramos os dois Éramos os dois Pecadinhos Não Éramos os dois Éramos os dois Miudinhos Tu tens Quantos anos? Eu tenho 35 Tens 35 E eu tenho 31 Portanto A diferença Também não é assim Não é assim tanta Não 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 E então Queria-te só fazer aqui Uma última pergunta A maior parte do pessoal Olha a Paula Cristi Está a meter assim A mão em frente aos olhos Que é com vergonha Da história do sofá Olha a Paula Cristi Num dia deste Vais-me Levar a esse sítio Onde está esse sofá Que eu quero ir lá Experimentar E fazemos aqui um direto Para a malta Para ver se o sofá Realmente é bom ou não E vamos fazer O direto no sofá É o nome do direto Um direto no sofá Exatamente O direto do sofá Não é um sofá qualquer É um sofá especial Está no ar Está no ar Então Queria-te só fazer aqui Uma última pergunta E esta Esta vai ser Em tom de Despedida Porque a seguir O nosso amigo Balanjo Vai passar aqui O último vídeo E vamos nos despedir Aqui desta Desta noite Então O que é que O que é que Nós podemos A pergunta que eu Te queria fazer É esta Tu Além de Tocares acordeão Tocas também Muitas vezes teclado Mas A maior parte do pessoal Não sabe que tu tocas teclado É uma curiosidade Não é? Estou-te habituadas A ver-te com o acordeão Ao peito Como eu estou agora Mas Tu tocas também Muito bem As teclas E há sítios Onde tu vais Que só tocas teclas Como é que isso funciona? É isso Ricardo Muito sítio Pronto Não é só tocar teclas Consigo intercalar O acordeão Com as teclas É mais em certas Festas Festas Que não Que o público Não seja tão exigente Para o som do acordeão Porque nós sabemos Que qualquer pessoa Não desfazendo dos teclistas O baile É o acordeão Mesmo eu sinto-me Mais à vontade Com o acordeão E a nossa cara É o acordeão Mas existem sítios Que Que as teclas Também são bem recebidas E dá para fazer Outro género de música E eu Com algum conhecimento Das teclas Às vezes Agarro-me o teclado E faço-me uma brincadeira Ou outra E aproveitas Para aliviar um pouco As costas Sim Estou bem pensando Muito nisso Sim Então e agora Agora vou-te fazer Uma pergunta difícil De responder Qual é o instrumento Que gostas mais É as teclas Ou o acordeão É dois amores És como o Marco Paulo É dois amores Vou-te ser sincero Sinto-me mais à vontade No acordeão Porque é um instrumento Que praticas mais tempo Completamente E é um instrumento Mais completo É um instrumento Acústico É tradicional É mais bonito Fala-se assim Apesar do órgão Conseguires ir buscar Outros ritmos E outra incência musical Que às vezes Com o acordeão Não é tão fácil De fazer Portanto a resposta Que te dou Nem sei É 50-50 Sim Acaba por ser Mas se calhar o acordeão Mas por ser mais acessível Pego no acordeão E toco em qualquer lado E o teclado já é mais É diferente Exatamente Olha Humberto Muito obrigado Por ter estado aqui connosco Hoje neste programa Da Casa do Lejinha Eu era para tocar aqui Uma modinha Mas como já O nosso sinal horário Já está a avançar muito Agora que estou a dar aqui Mais conta das horas Vamos então Nos despedir deste direto Com uma música Do nosso Humberto Silva Onde ele está Em Lagos Explica-me Como é que funciona Aqui este lugar É um lugar especial É um lugar carismático Muita gente conhece Este lugar em Lagos É É um restaurante Muito conhecido Em Lagos Na avenida Que é a Adega da Marina E acho que esse vídeo Foi no aniversário De 25 anos Fizeram uma festa Muito grande 25 anos do espaço Sim Do espaço Sim, peço desculpa E então neste dia Estava tudo Estava tudo maravilhoso ali Estava tudo em altas Criou a área de diversão E cá está E depois também Agarrei o órgão Para uma música ou duas Mas é diferente também Porque o público Diferente Permitia Exato E foi muito bom Foi também muito bom Como se pode ver Então já sabem Humberto Silva Nas redes sociais Humberto Se calhar um dia destes Que tu tenhas tempo Montas aí o Staminé Com sofá ou sem sofá E tocas aqui Uma modinha para nós Em direto Através do Skype Vamos pensar isso Lá mais para a frente Quando tivermos mais tempo Vamos então fazer isso Humberto Agradecer a tua presença aqui Nesta noite Muito obrigado Por estares aqui Obrigado sempre Pela tua amizade Pela tua simpatia Obrigado É sempre aquele colega Que está sempre tudo bem E isso é maravilhoso Pessoal que está aí em casa Vamos nos despedir de vocês Esta noite um pouco diferente Que chamamos de nos despedir Com um karaoke Mas houve Já houve um karaoke Aqui pelo meio Para trocarmos as chamadas Da Vera para o Humberto Despedimos agora Com o vídeo do Humberto Que foi gravado Em Lagos Mas vocês vão gostar Porque há lá Muita, muita animação Agradecer também Aqui ao nosso amigo Balanjo Que está sempre disponível Para nos ajudar E já sabem que amanhã Voltamos com mais dois Convidados especiais Vocês nem sabem O que é que aí vem Então beijinhos e abraços E até amanhã Tchau 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 O que é que é da Marina? O que é que é da Marina? O que é que é da Marina? O 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 que é da Marina?